O que é isso? Esse é Pedro, 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 Pedro. Esse aqui é Pedro, mas chamam ele de loiro. Mas não na frente dele. Quem é ela? Gui. Como? Gui. Como se pronuncia? Gui. C... Gui. Pedro. Não, é mais pra Gui. 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 Você tá querendo ensinar pra mim o meu nome? E aí?